Meu amigo, seu exército, é uma pessoa doçada, afogada, mas que não tem quem me olhe com tanta pureza, carinho e dedicação do que ele. Eu tenho dois presentes e eu vou falar para ele escolher. Lado direito ou lado esquerdo? Lado direito ou lado esquerdo? Eu escolhi isso aqui, é o que? Vai logo! Lado direito ou esquerdo? O que? O que? O que? O que? O que? O que? 84, 85 mil pessoas vendo nosso amigo seco alto, vocês são demais. Direito ou esquerdo? Direito. Direito. É dinheiro, é dinheiro.